A CIDADE NO BRASIL 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 Ela está na nossa cultura Já há milhares e milhares E milhares de anos Então, o que que vem a ser Exatamente Mediunidade? A gente foi buscar Algumas referências No livro Mediunidade Do Herculano Pires Herculano Pires É um espírito muito querido Desta casa E toda obra dele A gente recomenda Porque é uma obra séria Uma obra lúcida Que traz os princípios De Kardec Que esclarece Que ensina Então, a gente foi buscar Para ter toda a segurança E trazer para vocês Informações verdadeiras E foi buscar Nessa bibliografia Que a gente vai falando Então, o Herculano Pires Nos diz Que Mediunidade É um tom natural Que todos nós temos Não precisa ser mágico Não precisa ser mágoa Não precisamos de rituais Todos nós temos condições De tê-la Todos nós a temos Então, não é preciso ser mágico Ou fazer algum mal gestos E pelo mais Para a gente demonstrar Que a mediunidade É uma coisa natural Está nas nossas relações É uma característica humana E o Mediun É aquele intermediário Aquele que serve de instrumento De informações Ou de troca de informações E troca de sensações De um plano para outro De uma esfera vibratória De uma faixa vibratória Para outra E nós temos A prática mediúnica Normalmente a gente ouve Falar Ou a gente pratica Recebendo, entre aspas Espíritos Não é? Nos locais apropriados E devem ser locais Apropriados Mas também sabe-se De situações assim Um plano espiritual Entre os espíritos Situados em faixas Vibratórias diferentes E o André Luiz Marra em duas situações Na sua obra De médios Espíritos Recebendo médios Espíritos desencarnados Também E nós sabemos Do Kardec No livro Céu e Inferno Kardec evocando Para os seus estudos Uma pessoa encarnada Que tinha uma doença Chamada de idiotia Ou seja O idiota Da cidade Que a gente não se lembra Sem referência aos geocórdos Porque é uma doença Muito triste E a gente não deveria Falar uma coisa dessas Para ninguém Que é uma doença Bastante séria E havia falado Naquela cenagem Uma pessoa Vítima da idiotia E ela foi evocada Ou seja Ela encarnada Foi evocada Em um dos estudos De Kardec E se apresentou Lúcida Conversando normalmente Demonstrando uma inteligência Uma fluência Com as palavras Demonstrando Que era um espírito Como o outro qualquer Que estava tonido Naquele momento Por uma doença Ou seja Um encarnado Se manifestando Através de um médium Encarnado também Então são essas As relações Que se pode obter Através Da mediunidade E ele vai perguntar Mas para que serve A mediunidade Então se a gente está dizendo Que desde o início Da humanidade Nós temos tido O acompanhamento Dos espíritos Nos trazendo Ensinamentos Por exemplo Os profetas Que foram emissários De Jesus Por exemplo Aquele espírito Que orientou Que intuiu Porque Sócrates Era um espírito Por ideia Um espírito Evolidíssimo Ele tinha Esse auxílio Esse acompanhamento Para facilitar As comunicações Para dar aquele empurrão Na nossa moral No nosso conhecimento Científico Porque também tem isso E nós temos A mediunidade Por exemplo A praticada hoje Que tem uma característica Diferente Da mediunidade Daquele tempo Que é para trazer Informações Do plano espiritual Sempre para não se instruir Às vezes Através De se escrever Um livro Por exemplo Na psicografia Mas também Com o auxílio A espíritos Necessitados Através Dos trabalhos De desobsessão Trabalhos De investigação Científica É sempre Com esse objetivo Jamais Com o objetivo De se tirar Alguma vantagem Financeira De poder De alguma coisa Desse tipo Sempre com o objetivo De praticar A caridade De orientar De instruir De aliviar O sofrimento Das pessoas Olha que coisa bonita E todos nós Podemos fazer isso Não é? Então A gente falou Da mediunidade De um médium Que ele é o intermediário Entre o plano espiritual E o plano material Na maioria dos casos Que nós temos hoje Não é? Mas essa mediunidade O médium Por que ele vem O médium E por que tem uns Que tem mais fluência Do que outros Alguns são médiums Excepcionais Como o Chico Xavier O outro Os muitos anônimos Que a gente tem Trabalhando Nas casas espíritas Não é? A gente nem sabe O trabalho Que eles fazem Então o médium Ele vem Sempre com uma tarefa Alguns poucos Vêm com a missão Nós temos o hábito De dizer Ai, a minha missão É suportar Aquele filho Problema Que está lá em casa Ou aquele marido Ou aquela sogra Essa é a minha missão Gente, isso é tarefa Missão abrange Uma humanidade Um bem maior Para uma sociedade Para uma comunidade Não é uma coisa pequena Então existe o médium tarefeiro Que a maioria deles São médiums tarefeiros Vêm para exercitar Para praticar Para aprender Para auxiliar E existem aqueles missionários Que já vêm evangelizados Tipo o Chico Xavier E o seu trabalho Todo momento Que eu estava preparando isso Sempre vinha o Chico Como exemplo E a gente até fica assim Não Ele era mais do que missionário Ele era apóstolo O Chico Xavier De mais e grande Para a gente fazer comparações Mas assim Só uma referência Mas esses médiums Na maioria Vêm como tarefeiros Optem Escolhem E pedem essa tarefa E a maioria Já vem desenvolvendo Há muito tempo Essa capacidade Essa fluência De transmitir Informações De um plano para o outro De se conectar Com o outro plano Então o médium Raramente não E o que se saiba Eles se formam Através de muitas Existências Não é numa existência Que ele vai desenvolver A mediunidade E chegar a ser Um Chico Xavier E isso é custoso Existe um certo trabalho Esses médiums E esses médiums tarefeiros Pedem para virem Como médiums Para executarem A tarefa da mediunidade Que é ajudar os outros Na maioria Na maioria São médiums Que estão praticando A mediunidade De resgate Porque são devedores Aí quem é médium Que fala Mas eu sou devedor E você? Todos nós Somos devedores Só que o médium Tem um instrumento a mais Para acertar-se Para se equilibrar Para acertar As suas diferenças Os seus desajustes Ele vem com essa capacidade Ele é tão preparado Durante o período Em que está No plano espiritual Ou nas vezes Que ele está encarnado Que quando ele vai encarnar Ele já vem com o aparelho físico Ou seja O nosso corpo Tem essa característica Aqueles que são médiums Têm uma diferença Em relação àqueles Que não têm A disposição Para a prática Da mediunidade E débitos Todos nós temos E muitos E pesados Aqui no planeta Raríssimos Não nos teriam Então todos nós Temos esses problemas Para acertar Mas o médico Tem essa característica E é claro Ele tem um livre-arbítrio Ele pode exercer Ou não A sua mediunidade Se ele exercer A sua mediunidade Ele vai ter mais possibilidades De se acertar Se ele fugir A essa responsabilidade Ele vai ter que se acertar Depois Isso aí é um livre-arbítrio Como nós temos Todos nós As tarefas As quais nós Nos comprometemos Então a mediunidade É uma tarefa mais Ou uma tarefa diferente Ele tem a tarefa Na mediunidade Ele tem outra tarefa Ou seja O médium E o não médium Tem iguais direitos Iguais tratamentos Só que é uma característica Diferente do não médium Não se deve Indeusar o médium E esse é o grande problema Se coloca o médium Às vezes Em uma situação difícil Estimulando a vaidade dele Nossa Você é médium? Ou aquele outro Eu falo Não, mas o médium É de resgate Tem um monte De débitos Para pagar Como se os outros Não fossem assim É uma pessoa Como outra qualquer Que tem até mais responsabilidades Bom Aí a pergunta Alguém já ouviu Acho que todo mundo Já ouviu falar Que todo mundo é médium Mas em que sentido? Porque aí se a gente vai comparar Uns tem uma fluência maior Outros tem fluência menor Fluência sim De se conectar com facilidade Com planos Os planos espirituais Uns conseguem com a maior facilidade Outros tem uma dificuldade Para conseguir É claro que os médiums Vão se desenvolvendo Ao longo do tempo E demora Não é assim que se prepara Porque a prática da mediunidade Exige muita mudança de comportamento Exige renúncia Exige uma dedicação Exige estudo E não é sempre Se consegue tudo isso Numa existência Não é? Então os médiums Estão em situações diferentes Em posição de fluência De dar facilidade Aos espíritos e tudo mais Mas todos somos médiums E aí a gente recorre A classificação que o Herculano Pires Apresentou no seu livro Que a gente citou agora Ele coloca a mediunidade dinâmica E a mediunidade estática A estática Imagina-se Deus Na sua justiça Ele não poderia conceder a mediunidade Só uma parte das pessoas Porque nós precisamos Da ajuda dos espíritos Quantas vezes a gente está Na iminência de um perigo Como é que os espíritos Vão ajudar a gente Ou a gente Às vezes ajudar alguém A gente é instrumento Da espiritualidade Sem o saber Sem o perceber Não precisa ser médium Às vezes a gente é dirigido Para salvar uma pessoa Socorrer Amparar Então seria muita injustiça Do Criador Se somente uma parte Tivesse a característica mediúnica Mas Deus é tão bom Que ele dá mediunidade Para todo mundo E a estática é essa É uma mediunidade natural Às vezes a gente ouve O espírito Às vezes a gente ouve Um conselho Às vezes penetra O nosso pensamento Aquele conselho Ela é natural É espontânea Não precisa ser desenvolvida Não precisa se preocupar Ela vai só ajudar A pessoa pode atrapalhar também Se a pessoa entrar em sintonia Com os espíritos Que não desejam o Deus Agora a mediunidade consagrada Ao termo que nós conhecemos É o que o Ecológico Ele chama de mediunidade dinâmica É a mediunidade de trabalho Mediunidade de serviço Ou de mediunato Como ele fala É a mediunidade que tem que ser trabalhada E ela vai acompanhar o médium A vida inteira A pessoa vai ter que estudar Vai ter que se dedicar Para se acertar É aquele médium Que a gente fala Médium Médium Um é médium Outro não é médium Todo mundo é Mas consagradamente A gente vai contribuir Somente a esses Que dão facilidade E que fazem a intermediação Do plano espiritual Do plano material Então é isso É para isso Que nós temos a mediunidade E a mediunidade Tudo muito tem Agora não precisa vir A casa espírita Aquele que ouve Às vezes E acha que ele está com mediunidade Ou às vezes Está meio desequilibrado Está meio perturbado Acha que está com a mediunidade Mas a gente é influência De um espírito E basta um tratamento Um passe Uma leitura Uma mudança de comportamento Começa a pensar coisas boas Procurar ser bom Que resolve o problema Não precisa desenvolver a mediunidade E quando a pessoa tem a mediunidade É interessante que ela desenvolva Bem A gente vai pular algumas coisas Porque a gente quer chegar logo Na evangelização Quais os problemas principais Da prática da mediunidade E olha Às vezes A gente tem um médium em casa E tem problemas com ele Normalmente O médium Exige tudo Toda essa Mudança de comportamento Às vezes A pessoa não está Disposta A assumir isso Às vezes Em desequilíbrio Não vamos dizer que a mediunidade Vai deixar a pessoa desequilibrada Ela vai ficar desequilibrada Se ela quiser Ela vai praticar mediunidade Se quiser É um livre-arbítrio dela Ela pode conviver Tudo isso Sem se perturbar Aí a mudança de comportamento O que importa O médium não é somente Aquele que recebe Entre aspas O médium É aquele que tem um comportamento bom Mudança de comportamento De atitudes E isso ajuda a pessoa a se equilibrar Então nos lares A gente observa Que quando tem um caso de mediunidade É problemático Às vezes a pessoa tem conflitos Dentro de casa Entre esposos Entre mãe e filhos Pai e filhos Não é? Porque exige mudanças E às vezes as pessoas Não se aceitam Não se toleram E aí são problemas intrínsecos Dos problemas familiares Que a mediunidade Entra como um fator Então Mas esse é um dos problemas Agora vamos ver o problema E tem o problema do médium na sociedade O médium equilibrado O médium evangelizado A gente já pode falar Do que significa Ele é uma pessoa equilibrada Ele é uma referência Entre os colegas Entre os amigos E para isso Não precisa ser médium Todos nós Que deveríamos Querer esse tipo de comportamento Então A questão é o próprio médium Na sua prática da mediunidade E aí vem o Emmanuel No livro consolador Dizendo dos problemas da mediunidade Ele diz o seguinte Primeiro grande problema do médium O grande inimigo São dois que ele aponta A ponto do médium É o seguinte O primeiro É a grande tendência Que o médium tem De ser orgulhoso Gente, isso é característica nossa Mas para o médium Da sociedade humana atual Do homem moderno Mas para o médium Isso significa mais problemas Que é o humano A vaidade A sexual arrogância A não aceitação Da opinião dos outros A intolerância Isso faz com que ele entre Em conflitos Em desequilíbrios Que podem fazer Com que ele sofra Influências Indesejáveis De outros Os tempos E o segundo Grande problema Do médium É que muitas vezes Ele Em contato Com o fenômeno Ou seja Com a prática Mediúnica Ele desenvolve A prática Mediúnica Ele se torna um médico Que dá facilidade A comunicação Dos espíritos Ou seja A parte técnica Da mediunidade Ele vai muito bem Porém antes Ele não se evangelizou E aí Qual é o problema De ele não ser Evangelizado É o problema Do egoísmo É o problema De não aceitar o outro É o problema De não praticar a caridade De não buscar O seu esforço A gente falou do orgulho Ele não vai buscar A superação Do seu orgulho Ele não vai aceitar A opinião do outro E aí também Existe o risco De se instalar Um processo O excessivo São os dois Grandes problemas O outro problema Na mediunidade É a mediunidade Paga E aí a gente Conhece Você sabe Só de vez em quando Na porta do metrô A gente recebe Os papéis De pessoas Lendo sorte Trazendo a dor De volta Traga o seu Amor E só paga Depois do resultado Alcançado Quantas Gente Esse tipo Claro que é um trabalho Mediuno É uma reunião Frívola Nesse tipo De E não é séria Nesse tipo De contato Mediúnico Não vem Espíritos Bons e elevados Quem vem ali São espíritos Omenteiros Espíritos que querem Prejudicar as pessoas Não é Esse é um tipo De mediunidade Que é muito Condenável A qualquer comércio Entre o plano Material e o plano Espiritual É condenável Porque a mediunidade Não tem essa função Nem de adivinhar O futuro Nem nada Não é pra isso Que a mediunidade Nos foi concedida Por nós Mas existem Outras formas De paga E que não é Necessariamente Com dinheiro Por exemplo Na forma De se estimular A raidade Do médium Isso acontece Muito com médiums Que desenvolvem A psicografia Que escrevem Livros E o risco É muito grande Porque é da projeção Nós vivemos Depois que o Chico Xavier Escreveu mais de Quatrocentos livros E ele era Uma pessoa humilde Humilde E é tão humilde E tão acalhada Que o próprio humano Não permitia Durante um tempo Muito grande Não permitiu Que ele Se expusesse Para a imprensa Porque a imprensa É perigosa Não é? Então E ele não queria Se projetar Nunca teve Essa intenção De se projetar Mas a gente vê Os médiums Andando com um secto De puxar sacos E pessoas Tentando Adular Tentando Incensar Aquela pessoa E ele se sente O máximo Isso é uma forma De comércio E também O poder Que as pessoas Têm E o governo Mediunidade Não precisa ser dinheiro Mas o poder Basta influência Então são essas As formas Condenadas Da prática Da mediunidade E aí a gente vê A consequência Da mau uso Da mediunidade Que vem Que é a obsessão O Herculano Pires No livro Nesse livro Mediunidade Ele diz o seguinte Que Os espíritos Que querem Nos prejudicar Esses espíritos Que São irmãos Sofredores São espíritos Que estão Em uma condição Moral Complicada Eles Param Nos prejudicar E aí a gente fala Mas por que Um espírito Vai querer prejudicar O trabalho De um médium Por causa daquilo Que a gente tem Viu falando O trabalho Do médium Deve ser De caridade Ele deve ajudar Os outros A saírem Da situação Difícil Que se encontra Esclarecer Dar um impulso Ao desenvolvimento Da inteligência Existem espíritos Que não desejam Isso para a humanidade Então Herculano Pires disse o seguinte Que há dois pontos De apoio Dos espíritos Maus Para nos prejudicarem E para nos obsediarem Nos influenciarem Maus Um é a raidade E o outro Vigilância E aí o médium Cai E aí a gente vê O resultado Dos trabalhos Mediúnicos A gente pode pensar Não, mas eu não sou médium Isso não me afeta Afeta sim E eu vou dar um monte De exemplos Quer ver? Quando a gente fala O seguinte A gente vê Um livro Escrito Por um médium Ou por alguém Que escreveu Por inspiração De tal espírito Muitas vezes Nem lembra O espírito Que está assinando O livro Está ditando O livro Para aquele médium Entre aspas Muitas vezes Muitas vezes Ele é vítima De uma Fascinação E aí ele escreve E nem sempre O que ele escreveu É confiável A gente usa Como referência Allan Kardec Não é? A gente usa Como referência Leão Deni A gente usa As obras Do Chico Xavier Que são rigorosamente Dentro da doutrina Espírita Herculano Pires Ivone Pereira Então quando a gente Lê tudo isso Pelo menos As principais obras Que a gente citou Com certeza A gente vai identificar Quando um livro Está falando Uma mentira Quando está falando Uma bobagem Quando compromete A doutrina espírita Lembrando que A doutrina espírita É o cristianismo Medivíduo É a sequência Do cristianismo Nada do que está Na doutrina espírita Está fora do cristianismo Então é contrariar O ensinamento de Kardec O contrariar O ensinamento de Kardec É contrariar As pregações de Jesus Inclusive na mediunidade E aí a gente vai ver Nos livros Coisas que não tem sentido Que podem confundir As pessoas E aí a gente pega Por exemplo Que escreve um livro Dizendo que vai ter Uma catástrofe Na terra Daqui Cinco anos Não é? Que vai gerar Uma grande Perturbação Nas pessoas Vai causar Uma ansiedade A nossa sociedade Já está ansiosa Demais Nós já estamos Muita gente Em pânico Isso induz A gente É uma impulsão Nossa Como sociedade Ao materialismo Então olha o efeito De um livro Que uma pessoa escreve E acha que Não nos atinge Claro que atinge E depois ainda Vem os filmes E aí tem toda Divulgação Não é? Porque quando está No meio espírita Um livro espírita São espíritas Em geral Que estão lendo Mas um filme Já tem uma Propagação maior Então a gente Tem esses problemas E aí a gente Vê esses livros Sendo divulgados As pessoas falando Os roubados Em todas Fora totalmente Da doutrina espírita Isso é a Medunidade Não evangelizada Sem Jesus A gente vê livros Onze O autor do livro Escreve a respeito De outras pessoas Revelando que Aquelas pessoas Foram um passado Passado doloroso Vergonhoso Quando nós temos O véu De esquecimento Para nos proteger Isso é falta de caridade Isso é ser contra Jesus Contra a doutrina espírita Então É a prática Da mediunidade De uma forma Que vai prejudicar As pessoas Inclusive A doutrina espírita Então não é simples Essa é a mediunidade Sem Jesus Sem o evangelho E o evangelho Faz com que os médios Se o seguirem Sejam pessoas Mais humanas Sejam pessoas Caridosas Porque a prática Da mediunidade Implica também Na prática Da caridade A prática Da mediunidade Implica Na prática Da caridade Isso está nos livros No livro que nós Seguimos aqui Desobsessão Do Espírito Do André Luiz Psicografado Com Chico Chaneiro E Paulo Vieira Ele fala isso Tem que praticar A caridade E ter um contato Com as pessoas Que sofrem Para que nós Saibamos Desenvolver em nós Esse sentimento De misericórdia De piedade Em relação ao outro Então Então é isso Que é a mediunidade Com Jesus Com Jesus No evangelho Isso exige mudança De comportamento Nossa Não é só Deixar de comer Na carne Naqueles dias Ou deixar de fumar Ou deixar de beber É esse tipo De comportamento Que se espera Das pessoas Que praticam a caridade A mudança dela Dentro do lar E essa indução Que ela vai provocar Na mudança Dentro do lar Então é isso Não é fácil A gente ser Um verdadeiro médium Quando Kardec Perguntou Para o Erasto O Erasto Está no livro Dos médicos O Erasto O grande espírito Foi discípulo De Paulo Ele tem mensagens Maravilhosas Que vocês façam As buscas Que vocês vão Se deliciar Com as informações Que ele traz O Kardec Perguntou a ele Qual é o médium perfeito Ele respondeu assim Na Terra Não há médium perfeito Porque a Terra Os espíritos Que estão na Terra São muito imperfeitos Então não podemos Esperar médium perfeito Num planeta Como o nosso O que se pode dizer O melhor médium Digamos Que vocês têm aí É aquele Que Deixando-se Influenciar Pelos bons Espíritos É o que Menos Se deixa Enganar Então esse É o médium Que a gente Tem que procurar Ter como referência A gente ter A consciência Do estudo Que é necessário Da prática Da caridade Para a gente ter E no ambiente Do lar As pessoas Darem todo o apoio E procurarem Seguir A gente tem O culto Evangelho no lar Que a gente recomenda Toda a campanha Espírita Tem esse objetivo Também Mas Só para a gente Encerrar Quando a gente Fala de evangelização E a grande chave O Kardec Em 1862 Numa das palestras Que ele deu As viagens espíritas Ele falou o seguinte Que o tempo Da curiosidade Já tinha passado E que na época Eles já estavam Olha Isso em 1862 Ou seja Não se pode esperar Que as pessoas Venham a uma casa Espírita Somente pela curiosidade De ver espírito Falando De ouvir espírito De conversar Com eles Ele dizia o seguinte Que já era a época Da filosofia De se conhecer A filosofia espírita A ciência espírita E que já estava Próximo o dia Em que a doutrina espírita Traria Ou causaria Induziria Essa renovação Que a sociedade Está precisando Ele foi muito Otimista A época Porque a gente Agora está Havendo grandes problemas Estamos diante De um conflito Mundial As pessoas Podem navegar Mas eles não conhecem Jesus Nenhuma das partes Conhecem Jesus Não precisa conhecer Jesus Para entender o próximo Todas as religiões Elas pregam A fraternidade Nenhuma religião Prega Conflito O mundo As pessoas É que se utilizam De conflitos Para Exercer O seu poder O seu domínio E isso faz parte Da condição humana Selvagem Que ainda nós temos Então nós estamos Vivendo esse conflito Os postulados De Jesus Valem para qualquer Religião A parte moral De Jesus Todas as religiões Podem assumir isso Então nós estamos Vendo esse conflito Então Kardec Ele tinha uma projeção De que A gente já estaria Nessa época Vivendo Uma situação melhor Moralmente falando E Para a gente Viver isso Para a gente ter a paz Para a gente ter Segurança Nesses conflitos Que a gente tem Inclusive na nossa sociedade A gente não vai falar No mundo O mundo é nosso Nossa casa Nossa cidade Nosso estado Nosso país Esse é o mundo Não é A gente precisa Se evangelizar E a tarefa Da casa espírita É essa É o evangelho A mediunidade A mediunidade É uma consequência De todo esse trabalho Que é o evangelho A gente está Terminando Esperamos que vocês Tenham sentido Estímulos Para investigar Para conhecer Que aqui De conhecer-te mais Raciocinar Raciocinar O teu evangelho E o cristianismo Através de teus passos Senhor Jesus Seja conosco Em nosso amadurecimento Ampara-nos Para que possamos Mais e mais Trabalhar Amar E servir Seja conosco Hoje Agora É isso